Ah, se um dia eu puder, se um dia eu puder, quero ainda ser contista, também poeta e artista, e descrever-te com alegria, tantas belezas tuas, colocando-as todas nuas, em prosa, verso e poesia. Numa data bem certa, numa praia bem deserta, chamem os dois de mentes sã, curtiremos sem loucura, toda a beleza e doçura, de uma gostosa manhã. Quero então contigo estar, só nós dois, a ver o mar, só nós dois, almas, pulhas, sobre as areias da praia, a luz do sol que já ralha, sozinhos, trocando-as. Se um dia eu puder, eu venho para o seu cantor, para cantar o que mais pegou, as suas melodias, os teus nobres sentimentos, renovando juramentos de te amar todos hoje. Obrigado.